E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com God of War 2 de Playstation 2. Bora seguir. Temos aqui um baúzinho já, logo de cara, aparentemente vermelho. Vamos que vamos, cara. E pra lá, aparentemente não é caminho. Eu lembro que da onde a gente veio tinha um caminho à esquerda, né? Então, acho que a gente pode voltar por aqui e partir pra esquerda. Eu vou colocar já o meu martelo, a minha marreta. E bora matar os esqueletos. Oh! Que isso, cara? Falece mesmo, mano. Show de bola? Quer dizer, morre de novo, né? Porque o esqueleto já morreu uma vez na vida. Morre aí, otário. Beleza, muito obrigado. Valeu pelas orbes vermelhas. Muito grato. Tá, a gente puxa a alavanca. E galera, eu deixei um baú, aparentemente, importante pra trás no vídeo anterior. Perdão, galera. Eu tô jogando pela primeira vez. Eu não sabia da existência do baú. Você obteve a pedra de Bórias. Ok. Deixa eu voltar que essa porcaria vai aparecer de novo os espinhos, né? Ali à esquerda tem alguma coisa escondida, eu acho. Vamos lá. Então, eu tô jogando o game pela primeira vez, galera. Ah, beleza. Ah, que beleza. Vieram inimigos juntos. Ai, não deu pra usar o negócio. Morre aí, cara. Por favor. Beleza, eu te agarro. Beleza. O outro morreu. Já morreu. Beleza. Então, vamos lá. A gente puxa a alavanca. Ativa. Abre baú. Por que que... Por que que eu abri o baú fez o tempo voltar a passar normal? Eu não entendi, mas beleza. E no vídeo anterior, então, teve gente que falou que eu esqueci de um baú pra trás. Não faz sentido, cara. Como que eu esqueci de algo que eu não sabia que existe, véi? Eu deixei pra trás, de fato. Esqueci, eu não esqueci, não. Então, aí, vamos. Mais um baúzinho, porra, aqui. Ok. Dá pra movimentar aquela estátua, será? Vai, mano. Quando eu não quero que o tempo passe, ele passa. Por que eu tô abrindo o baú. Aí. Na hora que é pra passar rápido, ele não passa. Na hora que é pra passar, não passa. Passa na hora que não é pra passar, passa. Passa ou repassa. E aqui dá pra... Não, não dá pra trazer. E aqui tem uma parada que dá pra gente girar. Que abre o portão ali de trás. Mas não vai dar tempo. Beleza. Tá, acho que desvendamos o mistério desta sala. Excelente. Vai logo, mano. Mano, que sentido faz a gente... A gente girar uma alavanca e o tempo passar. Tempo volta a passar normal. Não faz sentido, velho. Aí. Vai dar tempo, né? Deu. Beleza. Fantástico. Show de bola. Aí sim. Opa. Então, essa parede aqui, galera. Se você atinge ela, não acontece nada. Tá? Fica a informação. Eu sei lá como pega aquele baú ali. Falaram que a gente tá perto do fim do jogo já, hein? Show de bola. Mano. Eu acho que eu não preciso dessa vida, mas eu vou pegar, cara. Que vai que eu precise, né? Não dá pra destruir essa... Hã? Opa. Eu crente que ia ter que destruir essa estátua. Mas beleza. A gente empurra ela. Sei lá pra onde e pra quê, mas... A gente empurra. Hã? Meu Deus! Putz, eu empurrei a estátua pro lado. Eu ia ter que usar a estátua pra me proteger. Ai, caraca. Tá, beleza. Eu resolvi o puzzle na cagada. É isso mesmo. Ah, tá viva ainda. Morre! Morre, cara. Morre! 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 Não! Oh, meu Deus, cara! Acabou a magia. Agarra ele. Eu tô apertando o círculo, mano. Não bola. Ah, eu apertei certo! Eu, inclusive, galera, tenho uma teoria de por que se aperta certo o botão e não funciona. Porque é muito frequente isso. Tipo, é muito frequente. Apanha, ó. Seus cretino. Minha teoria é a seguinte. O botão fica na tela aparecendo por mais tempo do que a gente tem a chance de apertá-lo. Basicamente, você tem, sei lá, 200 milissegundos para apertar o botão. Ele fica na tela por 250. Filha da mãe! Nossa, mas essa parte aqui é lastimável, cara! Da onde vem esses bichos chatos, mano? Ai, caraca! Pelo menos é um cone que protege a gente atrás, né? Disso aqui. Ah, não! Ah, eu apertei R1 e não foi, cara. Que droga, mano! Aí! Não, velho! Meu Deus, cara! Mas vocês estão ficando chatos demais, mano! Meu Deus! Ok, tá quase. Morre, seus cretinos! Ô, louco, mano! Tá. Agora vai! Tá. Ok. Não. Vai! Apanha! Apelei. O quê? Apanha! Apanha, cara! Morreu! Apanha! Eu apertei o botão de defender o cretino! Meu Deus, caraca, mano! Eu vou pegar essa porcaria desse baú. O que que dá pra agarrar ali em cima, velho? Tem uma parada que dá pra agarrar lá em cima. Nossa, cara! O que é isso, velho? Mas que bela porcaria, mano! E essa arma cotoco aqui não dá dano, mano? Vocês falam pra eu usar a arma clássica, mas a arma... O que que eu fiz? A marreta dá muito mais dano. Tipo, é incomparável, velho. Morre, cretino! E por que que o inimigo só toma dano, né, cara? A gente, tipo, não pode nem pensar em ficar no fogo. O inimigo ali tá de boa, ó. O cara tá andando, mano. O cara tá caminhando vagarosamente, velho. Ah, vai cagar, mano. Caraca, o cara tá caminhando ali, velho. Ok. Ele tá caminhando bugado. Tem alta... Mano, eu tô gostando muito do jogo, tá ligado? Não me entendam mal. Mas tem altas paradas nesse jogo aqui que claramente mostram que, tipo, os tempos são outros, tá ligado? Os games hoje em dia, de maneira geral... De maneira geral. Não vai vir com exceções. De maneira geral, eles são... Eles são muito mais bem polidos, tá ligado? Ó o imbecil ali andando sozinho, velho. Apanha. Apanha, cara. Vamos. Nossa, velho. É o louco, mano. Tá, beleza. Mano, que ideia imbecil, velho. Ou eu sou burro e não sei como fazer parar de vir esse inimigo que vem o tempo inteiro repetido. Ou eu não sei, mano. Que ideia imbecil, velho. Apanha. Ae, chega perto e apanha de novo. Ae, chega perto e apanha de novo. Apanha. Beleza. Será que eu tenho que apertar de novo aqui? Não. Não tenho. O corpinho. O corpinho. E agora? Eu tenho que apertar o outro botão? O corpinho. Ai, caraca. Beleza. Ai, caraca. Consegui, mano. Aleluia. Meu Deus. Não acredito, cara. Que isso, galera. Ô, Kratos. Ai, cara. É que eu sou meio burro também, galera. Mas vocês têm que lembrar que a culpa é do controle. Vai. Apanha. 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 Ah, mais um. Isso. Apertei. Eu apertei, cara. Apertei, hein? Mano. Qual que é o seu problema, jogo? Eu vou ter que começar a fazer câmera do controle pra galera ver que eu tô apertando o botão certo, velho. Vai. Caraca. Qual que é a graça, senhor esqueleto? Qual que é a graça? Beleza. Agora sim, mano. Agora sim. Senhoras e senhores. Meninos e meninas. E animais domésticos que me assistem também. Observemos, portanto. Normalmente, quando não tem barrinha preta em cima e embaixo, é que a cutscene vai bugar se tiver legenda. Espero que não aconteça isso. E vem a fênix. E vem a fênix, mano. Trilha sonora muito louca. Ok. Tá quentinho. Ok. Beleza, galera. Vamos que vamos, seguindo o caminho. Opa. Mas vai morrer, mano. Facinho. Eu tô com medo de transbordar de lava aqui, cara. Essa é uma preocupação. Ok. Show de bola. Puxar isso aqui? Deve ser, né? Se tá aqui é porque provavelmente sim. Mas já? Eu queria ver o que tem em volta ali. Bom, paciência. Vai colocar isso. Abrimos a porta com a pedra. Ok. Ok. Bom, beleza. Aqui à esquerda vai ter baú. Tudo indica. Aqui, né? Vejamos o que temos por aqui. Olho da Górgona. Show de bola. Mais vida. Belezinha. É, mal não faz, né? Deve dar pra subir por aquela corrente. Ah, e por ali já estivemos. Então, ok. Tá, eu queria subir mais rápido e... E claramente fiz cagada. Mas pra cima não tem nada, não. Ok. Baú secreto aqui? Aparentemente não. Temos baús por aqui. De vida, não. Preciso de magia? Preciso. Show de bola. Não dá pra ver o que tem à direita, nem o que tem à esquerda. Mas dá pra gente vir aqui... Soprar. De nada, hein, Fênix. Podia agradecer, né, mano? E aí? Imagino que é pra lá que a gente vai, né? Como é que a gente chega lá? Dá pra puxar isso aqui? Dá, mas pra que que serve, né? Subir aqui, então. Que creio que é por aqui que a gente vai. Tudo indica que sim. E eu pergunto se dá pra quebrar o vaso, mano. Essas correntes aí são meio suspeitas, né? Elas tão brilhando. Ué? Esse aqui não quebra? Ah, tá. Bom, vou puxar a alavanca e vamos ver o que acontece. Beleza. Bom, problema solucionado, eu acho. Ok. Gênio, hein, cara? Foi, assim, um puzzle realmente... Grande desafio. Beleza. Estou aqui. Antes. Pô, mano, eu tô na dúvida se aquilo é verde ou vermelho, véi. Eu tô achando que aquilo ali é verde, eu não preciso de vida. Como fazemos? A gente puxa a alavanca de novo? Oi, tudo bem? Que bom tê-los por aqui. Meu Deus! Esqueci que eles explodem, cara. Parou. Como é que eu faço? Coloco bem no meio, será? Tá, seguinte, eu fiquei travado aqui. E aparentemente a minha ideia inicial é a correta, tá ligado? A única coisa é que a parada é bugada, mano. Vamos, seu lixo. Vamos funcionar, sua porcaria ruim. Será que eu tenho que pôr um pouquinho mais... Não sei, véi. Você tem que, tipo... Não basta você posicionar entre os dois. Você tem que dar a cagada de... Agora for... Mas dá outra vez o que eu vi de diferente, véi. Pelo amor de Deus, mano. Você tá atirando com a minha face, véi. Você é louco, mano. Mas não é só pra... Só quebrar aquela porcaria? Aê! Eu vou até trazer esse negócio de lixo junto. Caso necessário. Mas não dá pra levar junto. Então fica pra trás mesmo. Porcaria! Tá, dá pra pegar a vida. Acho que eu vou girar isso aqui, então. Ó! Beleza. Será que isso é o suficiente pra gente pular até a Fênix? Sei lá, véi. Vou ter que arriscar. Mano, eu vou pegar, vai. Se pá, a gente nunca mais vai ver esse baú aqui na vida. Então, vamos que vamos. É isso aqui? Vamos morrer, cara. Mas que cara chato, véi. Morre, mano. Aí. Quem é você, véi? Você? Meu Deus? Eu disse que você voltou para Sparta. Por que você deixou Sparta unprotegido? Sparta... Sparta... Não é mais. O que é isso? É isso? Seus. Ele veio sob o clube da escuridão. Para Sparta. A gente cria por você Eles pediam para o seu Deus salvar Mas você não veio A gente cria 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 Cuidando os mistérios A gente cria 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 A A gente cria 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 Cria Jogadíssimo, tinha que agarrar, mas não dá pra agarrar direito Mas eu destruí esse negócio, tem que destruir de novo, cara Ô louco, mano Eita, nóis, véi Parece que os últimos episódios só serviram pra mostrar Como de fato tem coisa datada nesse jogo, véi Eu acho que pra quem jogou na época é de boa Mas eu que tô jogando a primeira vez, cara Parece muito contra-intuitivo, várias coisas que eu tenho que fazer, tá ligado? Tá, beleza, isso aqui foi o suficiente Tem que ir perfeito no lugar exato, senão ele não agarra, ok Tem que ir mega pra frente, que se você fica um pouquinho longe ele não funciona Vai, mano Vai, mano Vai, Kratos Aê Aê, apertei, apertei Pelo amor de Deus, cara Aleluia Que que é isso, mano? Parada tão simples Parecia que o jogo tava dificultando, véi O cara foi e comeu nosso amigo ainda, mano Parou, parou, por favor Isso Isso Aê Ah, eu tinha que apertar o negócio ali, será? É isso, né? É Vamos parar, queridão Vamos parar, queridão Já deu, já, sabe? Ok Aê, puxei Aleluia, meu querido Cê é doido, mano Tava na hora de falecer mesmo, mano Meu caraca Passa por cima mesmo? Ah, beleza Oh, e os baús, véi Ah, bom Deixa eu pegar os baús, mano O que temos aqui Uma pena da Fênix Mano, tem uma Fênix com a gente, mano Arranca várias penas e pronto, véi Os caras não raciocínia, né? Raciocínia Aí, cara Cê tá me tirando, véi Aê Apertei certo Fiz direito Fiz certinho Vamos, jogo Pô, deu certo, mano Quem diria Quem diria Eis que nos encontramos no templo do destino, cara E essa água parada, velho O tempo aqui está parado, é isso? Que insano, mano Eu vou salvar aqui, galera O vídeo ficou longo Espero que vocês tenham curtido Obrigado pela atenção de todos Caraca, mó soluço, né, véi Enfim Novamente, um grande prazer em produzir esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham curtido Se puderem deixar um gostei e compartilhar Eu agradeço Fanpage é facebook.com.brksedu Twitter e Instagram são brksedu Galera, eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou